Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais bem-vindos ao Diego, esse aqui é o anime. E galera, o autor de Kanonjo, o Karishimaço, o senhor Reiji Miyajima, perdeu as estribeiras, tá maluco? Eu acho que isso é tudo culpa de vocês por tanto criticar o homem. Ele quase transformou Kanonjo em um rentão? Sim, ele quase transformou, com uns capítulos bastante polêmicos, vários homens ali pegando a Mizuharu enquanto o Kazui imaginava tudo isso, ainda ficava bastante animado em ver que a Mizuharu estava sendo pega por outros homens, que eu acho que isso aí é coisa que o autor gostaria que acontecesse mesmo, por isso que ele acabou fazendo isso no mangá Kanonjo. Mas dessa vez ele passou dos limites, porque o homem está com ciúmes da Chizu. Sim, o senhor Reiji Miyajima está com ciúmes da Mizuharu. Eu vou repetir pra uma terceira vez, porque talvez vocês não acreditem, mas o autor de Kanonjo, o Karishimaço, está com ciúmes da Mizuharu. Mano, é o cúmulo, velho. Eu sei que eu falo ali que eu gosto da Yoshi, porque eu gosto da Mizuharu e foi os favoritos, se não é o mais favorito que todos, mas ter ciúme de um personagem 2D, mas foi ele que fez a Mizuharu e tal, mas você ter ciúmes, mano, e ciúmes de namorado, eu vou explicar tudo pra vocês, que é o ciúme de namorados, literalmente, como se ele fosse realmente o namorado da Mizuharu e estivesse com ciúmes dela por ela estar com outros caras, é esse tipo. E são palavras dele, tá? E são palavras dele. Antes de eu continuar aqui com esse babado, já vai deixando seu like aí, se inscreve no canal, se você está ajudando, vai querer você vai, vídeos novos todos os dias, está aí nos primeiros comentários fixados, redes sociais, Facebook, Instagram, Discord, segue lá, tá bom? Então, vamos parar de enrolação aqui, que eu quero contar essa história aqui pra vocês, que é canônica, é verídica, tá? Isso realmente aconteceu, eu não estou inventando a minha cabeça, não. Isso realmente aconteceu. Vamos lá, vamos embora pra esse vídeo. Algum tempo atrás, a empresa Kodashi acabou anunciando através de uma votação uma figura em tamanho real da Mizuhara, que é essa figura aí que vocês estão vendo, eles acabaram fazendo essa figura em comemoração a 200 capítulos da marca, por ter chegado na marca de 200 capítulos do mangá Kanuji, o cara, este máximo, meu Deus do céu, mas a Mizuhara foi assim, um mundo, até pra ter ficado na mensagem, vocês pensaram outra coisa, vocês não sabem? Mas enfim, eles fizeram uma Mizuhara em tamanho real, e a Kodashi acabou fazendo, né, um sorteio para que um vencedor, né, para que um vencedor, é, para que um vencedor, né, o vencedor do sorteio, ele se encontrasse com a Mizuhara, né, em tamanho real, né, a figura da Mizuhara em tamanho real, e o sortudo, né, foi anunciado, ele foi, ele acabou ganhando esse sorteio, e nós tivemos, ele teve o encontro dele com a Mizuhara, né, que tem a foto dele aí, olha, pode mostrar a cara dele para não dar problema, mas está ele aí, né, com a X, ele pode ver que é em tamanho real, tal, e, cara, ficou muito legal, né, ficou muito legal, ficou muito legal mesmo. E ele acabou tirando essa foto, né, esse vencedor, ele acabou tirando essa foto, e acabou postando em seu Twitter com as seguintes palavras, abre aspas, hoje eu tive um encontro com a Mizuhara no Asakusa, Asakusa Hanayashiki, ai, desculpa, 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 Asakusa Hanayashiki, né, acho que é assim, a sessão de proximidade foi tão boa, fomos acompanhados por um fotógrafo profissional, e pude bater um papo com os membros da produção, o que rendeu um grande dia, em outras palavras, ele não simplesmente só ganhou e foi visitar, mas toda a produção de Canojo estava ali, ele continua dizendo, um enorme obrigado a todos os que trabalharam arduamente para tornar esse dia possível, vou continuar trabalhando duro, como fã de Canojo Carichimazo, o número 1 da Tizo, é, deixou isso aqui em parênteses, né, o número 1 da Tizo. Dessa vez, fomos acompanhados por um fotógrafo, que nos deu várias sugestões, enquanto tirávamos as fotos, mas pensou em cada detalhe da situação, e dos ângulos de visão, o que me fez pensar, nossa, parece uma sessão, é, de fotos profissional, eu pensei comigo mesmo, enquanto estava filmando, bota risos. O criador pessoal dessa grande figura da Mizuhara, em tamanho real, também estava lá, e foi muito frivolo e divertido, eu pensei que era esse Grove, que tornava a verdadeira Shizuru completa, até as roupas. Os responsáveis por Canojo Carichimazo, aproveitaram para me dizer o quanto amam a franquia, e não sei qual era a cara deles, enquanto falava, mas tenho certeza que eles estavam com um grande sorriso, assim como o Kazuya, em nosso encontro de uniforme. Teria sido um milagre, ter a oportunidade de expressar diretamente, meu amor pelo trabalho, então fiquei muito feliz. Aí temos o Twitter aqui, que ele postou, no dia 25 de outubro de 2002, às 10 horas e 35 da manhã. E o senhor Reis de Miyajima, vendo isso, que é um cara bastante obcecado, pela Tizum, que já chegou a postar, fotos 2D e 3D, misturados da Mizuhara, e dizendo que ela era a sua namorada, sim gente, ele falou que a Mizuhara era a namorada dele, ele falou que a Mizuhara era a namorada dele. Ele não perdeu o tempo, ele acabou postando, logo em seguida, uma foto da Mizuhara, da figura da Mizuhara, dizendo que ele esteve em um encontro com ela, esteve em um encontro com a Mizuhara, com aquela figura da Mizuhara, sem objeções, em outras palavras, ele teve um encontro com ela, sem ninguém falar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode tocar, você não pode beijar, em outras palavras, ele quis dizer que ele pôde fazer tudo, com a figura da Mizuhara, mostrando que ele pôde fazer, muito mais do que aquele fã, que acabou ganhando um sorteio. Mano, velho, ele não dá, gente, desculpa, mano, desculpa, realmente o autor de Canojo Carishimaço, ele é louco, é doente pela Mizuhara, ele realmente ama a Mizuhara, que é uma coisa assim, que você fala, porra, ele criou a Mizuhara, tá, eu sei que ele criou, mas era pra ter ela como uma filha, ele criou os personagens, mas não, ele vê a Mizuhara como a sua namorada, que me faz pensar que talvez ele bazinhou, bazinhou o desenho nela de uma namorada, talvez, eu não sei se ele é casado, se ele é esposa, mas de uma namorada que ele teve, ou algo desse tipo, ou ele imaginou uma namorada perfeita, que ele queria pra ele, e por isso que ele desenhou, fez a Mizuhara desse jeito, e vendo que um fã foi visitar a Mizuhara, e ficou super empolgado, e até mesmo disse que ele era o fã número um da tesoura, ele ficou maluco da cabeça, e falou, eu fui no encontro com ela sem objeção, não tinha ninguém falando que eu podia ou não fazer, eu fiz tudo ali com a Mizuhara, o cara tava com ciúme de uma boneca 3D, assim, eu tenho ciúme do meu PS4, eu sou muito meu xodózinho, meu computador e tal, então talvez seja esse tipo de ciúme, que eu acho que não é, porque ele já várias vezes postou dizendo que a Mizuhara era a namorada dele, caralho, velho, caralho, desculpa, mas não dá, mano, não dá, o cara com ciúme de uma personagem, assim, falar que é 2D não é, porque tava em tamanho real, entendeu, mas porra, fica com ciúme de um fã, em vez dele ficar feliz pelo fã, não, o cara ficou com ciúme, porra, porra, senhor Hashime, por favor, né, é sacanagem, né, e talvez seja por isso que ele tá querendo transformar o mangakano de um rentãozão, né, e aí me faz pensar que, se ele ama tanto a Mizuhara assim, como que ele tem coragem de colocar a Mizuhara, ou melhor, fazer o Kazuhi imaginar a Mizuhara com vários outros caras, porque provavelmente ele se põe, ele falar que ele é a namorada da Mizuhara, ele se põe no local do Kazuhi, ele é como se ele fosse o próprio Kazuhi, e ele imaginar esse tipo de coisa, né, é um peito de meio doentinho, porque quando o Kazuhi imagina, ele fica, entendeu, firme ali, porque ele, a cabeça acaba mexendo com ele, fica, deixa ele empolgado, mas imaginar que a sua mina tá com dois outros caras, entendeu, é, meio doentinho, né, enfim, os filmes adultos, japoneses são tão estranhos, né, mas enfim, galera, era isso que eu queria falar pra vocês, né, eu espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa o like aí, se inscreve, vocês vão estar ajudando bastante, já eu vou ficando por aqui, cuidado, não posso estar dizendo que você gosta da Mizuhara, não, porque fodeu, ele vai dar uma casa, vai te pegar de porrada aí, imagina, cara, o cara, rapaz, o cara dá um beijo na figura da Mizuhara, o autor de Canojo lá na porta, dá na sua porta, 5 horas da manhã, com peda de porra, a gente na mão batendo, o quê? Você deu beijo em quem? A minha mão rara, tá doido, imagina, ah, não duvido nada, tá, desculpa, não duvido nada, nós já tivemos funk, roubou da biblioteca 15 volumes do mangá Canojo, então, entendeu, o autor tá, o autor é o retrato dos fãs, né, vamos ser sinceros, né, não sei eu, porque eu não sou assim, enfim, galera, tamo junto, meus otacos maravilhosos, fui! Tchau, 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 tchau,